Eu sou a Beatriz Lopes, sou representante dos alunos da Escola Profitécnica de Viseu, sou daqui de Viseu e tenho 18 anos. A minha experiência enquanto representante dos alunos foi muito boa. Ao início do meu ano, enquanto representante, tive uma reunião com todos os representantes dos 7 colos da Profitécnica, porque a Profitécnica não é só a de Viseu, existem 7 cidades. Nessa reunião, ao início do ano, todos os representantes começam por definir objetivos para o ano inteiro. O meu cargo passou muito por isso, pela organização de cada um dos eventos que eu pretendia organizar e foi basicamente isso. Eu não tive de lidar com muitos problemas da parte dos meus colegas. Mas, maioritariamente, o que me faziam chegar eram melhorias que queriam ver na escola e isso, depois, cabe-me a mim, levá-las à diretora e resolvermos. Acho que é uma escola muito boa, tem cursos muito bons, os professores são excelentes e acho que dá imensas saídas do Profitécnica, porque, realmente, nós saímos daqui bem preparados para qualquer área que queiramos seguir. Temos estágios muito bons, eu, por exemplo, neste momento estou a estagiar na Pozada de Viseu, é um estágio que eu nunca pensei que pudesse fazer e, no entanto, estou lá e está a ser incrível. Eu acho que é realmente uma boa escola nesse sentido. Acho que é uma escola, assim, mesmo no centro da cidade, está perto de tudo, está, pronto, está no meio e, pronto, é acessível. Eu acredito que sim, que há já alguns que pretendam seguir o ensino superior. Eu sou uma delas, mas também tenho plena noção que há muitos colegas meus que pretendem acabar o curso académico aqui e seguir futuramente o outro mercado de trabalho. Dá sempre uma facilidade maior aos alunos que queiram estudar aqui e que não queiram ir para longe. Por exemplo, não sei que há pessoas que vão estudar para outras cidades. É sempre uma vantagem termos essa oportunidade na nossa cidade e dá sempre mais acessibilidade. Portanto, uma instituição com bastante oferta em várias áreas, não só turismo, porque aqui, maioritariamente, somos alunos de turismo, comunicação e sei que nessa área é bastante, pronto, é bastante acessível e tem bastante oferta.